Música Meu nome é José Ursicim da Silva, maestro Duruda Eu sou conhecido em todo o Brasil como maestro Duda, mestre Duda 78 anos de idade Desde os 10 anos que eu estou aqui Vivendo exclusivamente da música Tocando meu instrumento, ainda funciona Graças a Deus Entre as músicas mais conhecidas minhas tem o frego Nino Pernambuquinho A história de Nino Pernambuquinho é da seguinte forma Teve uma época aqui em 1967 Que eu me mudei para São Paulo para inaugurar a Raido Bandeirante E Televisão Bandeirante E quando eu cheguei lá, levei a família para lá E durante o período que eu passei lá Os filhos começaram a falar como se fosse paulista Aquela italianada de São Paulo Aí até hoje, os meninos desde pequenos começaram a... Em lugar de chamar papai, chamar paiê Ainda hoje, me chamam de paiê Já está tudo com mais de 50 anos Mas me chamando de paiê ainda E na volta Para Recife Eu fui morar lá em Olinda Era numa época que a Rádio Tupi A Rede Tupi Televisão estava passando uma novela Chamada Nino, o Italianinho Aí como eu fiz Aí Mendezes pediu para eu fazer O Maestro José Mendezes pediu para eu fazer Um frevo para botar num festival de frevo Que ele estava dirigindo o festival de frevo Que tinha chegado em São Paulo Duda, me arranja dois frevos aí Um frevo aí Eu digo, eu tenho dois Ele disse, me dá todos dois Aí eu fiz Quinho, que é Marquinho E fiz Nino Aí eu me lembrei Nino Tem o Nino na novela Vamos pensar que é Nino e Italianinho Aí eu botei Nino, Pernambuquinho Pronto Esse frevo Não ficou no concurso O Mendezes disse, só pode botar um Eu digo, mas rapaz, os dois Ele disse, não, só pode botar um Aí ficou Quinho Que foi segundo lugar no festival E Nino ficou fora Ele me devolveu No ano seguinte eu gravei E desde esse ano que esse frevo É o frevo meu De maior Divulgação E o que se toca mais Hoje até ele mesmo Quando foi Nino Pernambuquinho Que é professor do conservatório de música Já tá aí com 55 anos de idade Mas é meu filho E aí com o que se toca mais Amém.